Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos de volta aqui às redes sociais da Tribuna de Minas. Eu sou Renato Salles e vou trazer agora para vocês quais serão os principais destaques de nossa edição impressa deste domingo, Dia dos Pais, dia 8 de agosto de 2021. Notícias que, é claro, como sempre, vocês podem encontrar em nosso site. Nós vamos trazer uma análise dos 124 projetos de lei ordinários apresentados pelos 19 vereadores de Juiz de Fora, isso em 2021, entre janeiro e julho deste ano. Vocês vão ver, por exemplo, que um em cada quatro dispositivos tem baixo impacto social e trata de questões como a denominação de nome de ruas, a concessão de títulos de cidadania e a definição de datas comemorativas da cidade. Nossa equipe vai mostrar ainda como o interesse por uma alimentação mais saudável tem aproximado consumidores e pequenos produtores. A mudança de comportamento acontece em todo o país e a chamada agricultura familiar tem contribuído de forma significativa e tem um papel muito importante no crescimento das vendas de produtos livres de componentes químicos. No caderno 2, nós vamos falar sobre o lançamento do curta Trabalho é Campo de Guerra. No filme, o cineasta Pedro Carcereri traz uma visão bastante pessimista de como as novas configurações no mercado de trabalho poderão afetar a nossa vida. Vocês também vão saber que o fotógrafo Fernando Priamo, meu amigo Fernando Priamo, editor aqui da Tribuna de Minas, lança nesta segunda-feira a exposição virtual As Mulheres de Florença e Suas Bicicletas. A exposição do Fernando pode ser conferida no site da Casa de Itália. Por fim, no esporte, a tribuna traz a cobertura do jogo do Tupi contra o Betim, jogo que vale pela sétima rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. A partida pode valer até uma vaga no G4 e antecede o clássico entre Tupi e Topirambás, o Tutu, que será disputado na próxima quarta-feira aqui em Juiz de Fora. Para saber da preparação dos clubes, da cidade e muito mais, vocês podem acessar o nosso site, o tribunademinas.com.br ou então correr logo ali, na banca mais próxima. Como sempre, eu te espero lá! Tchau! Tchau!